A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul, com Martinho Francisco. Programa Eu Sou do Sul. No bolso de minha bombacha não cabe em drogas, assim começamos o nosso programa com essa mensagem toda especial de primeira para cada um e para cada uma de vocês. Aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. Falo aqui da Porteira do Rio Grande, onde é a seda dos Piazitos, também como é a Viamão, para dizer do nosso privilégio de poder contar com a tua companhia. Falamos em nome também da OAPAS, Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade e também, é claro, falamos em nome do projeto Piazitos Internacional, além de estarmos falando dessa página fantástica, né, que é os acordeonistas portugueses, o qual esperamos adentrar em cada lar e em cada coração da nossa terra-mãe Portugal, por que não dizer assim. Tá bom, gente amiga? Deixa eu chamar aqui, é da tua terra aí, ô Vera. De Viamão, Chucro de Berço, nosso amigo Leleco, abre o nosso programa Eu Sou do Sul. Vai a sabaneira, velha gaúcha, pra quem é assim como eu? É Chucro de Berço! Num rancho fundo de campo, foi ali meu nascimento, Forte escancarada ao vento, de barrote sem tramela, Bem na frente uma cancela, de cerca de varejão, Que formava o parapeito do rancho até o galpão. Me criei golpeando o pôtre, pialando o ego a gaviourna, Cortei charque na carona, pra fazer meu carreteiro, E me enrolei num bacheiro, pra me desencarangar, E hoje só resta saudades, dos velhos tempos e piá. De bom bacharremangada, sem camisa, pé no chão, Posava lá no galpão, ouvindo cantar do galo, Pra recolher os cavalos, e esquentar a chaleira, Enquanto a barra do dia, clareava a serra e fronteira. Já comi bagulho de touro, com cinza, sem botar sal, Nunca caí de bagual, queixo roxo e croniudo, E o touro, por mais do empudo, não me faz ir pras pitangas, E às vezes refresco o meu lombo, tomando um banho de sangra. Aonde é o malu vivente, fica ali no pé do morro, O bingo, a chine, o cachorro, são meus tesouros sagrados, Cê me sinto abichornado, pego a canha em mim, borracho, E rebento a alça no peito, copiando-me a oito baixos. E copiando esta gaita missioneira, tá meu irmão, Minto Ramos, puxa esse fone ou chover. Minto Ramos Minto Ramos Minto Ramos Minto Ramos Minto Ramos Minto Ramos Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Nós gostaríamos muito que você se inscrevesse no nosso canal do YouTube. Isto mesmo. E também fosse lá e curtisse a página dos Piazitos No Bolso de Uma Bombaixa Não Cabem Drogas Para que você possa receber em primeira mão todas as informações. Isto, agora nosso amigo Michel aqui, né Michel? Está postando todas as informações para você, todos os programas, Todas as atrações, até mesmo do seu artista preferido, tá bom? Uma página que ela está 100% voltada para esta frase que nós temos e para esse projeto Os Piazitos Internacional no Bolso de Uma Bombaixa Não Cabem Drogas. Tá bueno, gente amiga? E lembramos também que você pode participar do nosso programa. Entre em contato com a gente, você que é um menino, você que é um jovem, que é um adolescente e que gostaria de entrar nas fileiras do projeto Piazitos, entre em contato com a gente. Você sabe cantar, você sabe tocar, você, enfim, sabe dançar, sabe declamar. Entre em contato com a gente para que você possa nos ajudar a preservar a cultura e também nos ajudar a preservar e dar continuidade a esse projeto fantástico que tem um gentil oferecimento do Cicrede, gente que coopera, cresce. Pilcha de honra, meu grande amigo Oswaldir e o Quinteto Nativo. Alô, passo fundo, um grande abração para vocês. Na tela, aqui do Eu Sou do Sul. Essa bombacha que eu uso Não é fantasia, não É o orgulho de uma raça Que conquistou o nosso chão Vem do pai do meu pai E vou deixar pro meu guri Que há de ser pai um dia E o neto meu dar-me alegria em ver De bombacha por aí Essa bombacha é vestida minha raça Vem de família geração pra geração Vem alargando a cultura de um povo É nativismo, é folclore, é tradição Essa bombacha é vestida minha raça Vem de família geração pra geração Vem alargando a cultura de um povo É nativismo, é folclore, é tradição Essa bombacha que eu uso É campeira de verdade Deixeiro da terra pampa Razão e liberdade Cultuarei essa nobreza Que há muito tempo vem Galopando na história Repontando honra e glória E o valor que a bombacha tem Galopando na história Repontando honra e glória E o valor que a bombacha tem Essa bombacha é vestida minha raça Vem de família geração pra geração Vem alargando a cultura de um povo É nativismo, é folclore, é tradição Essa bombacha é vestida minha raça Vem de família geração pra geração Vem alargando a cultura de um povo É nativismo, é folclore, é tradição Essa bombacha é vestida minha raça Vem de família geração pra geração Vem alargando a cultura de um povo É nativismo, é folclore, é tradição Vem alargando a cultura de um povo É nativismo, é folclore, é tradição Quando ganha alma, o aço vira arte Faca Serra Grande Mais de um século de tradição Na confecção de facas artesanais exclusivas Facas Serra Grande Mais que uma faca, uma obra de arte Produzidas em Gramado Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Lembramos sempre que falamos em nome do Se criar de gente que coopera, cresce Lembramos daqui um pouquinho Tem o Guilherme Simonetti É isso mesmo Ele que vai se apresentar aqui no quadro Piazitos no bolso de uma bombacha Não cabe drogas Esse quadro que chegou para ficar Já estamos indo para o terceiro ano Fazendo realmente um sucesso espetacular Sem dúvida nenhuma Em todo o nosso querido e abençoado Brasil Uma pena que essa pandemia Tem nos deixado tão afastados Naquela parte mais física Mas estamos nos aproximando cada vez mais Com o nosso coração Com a nossa forma de ser E com Deus acima de tudo Está bueno gente amiga? Além do Secred Falamos em nome daquele luz Produzindo energia limpa, renovável e sustentável E falamos é claro em nome das facas SG A melhor faca do Brasil Uma pena que terminou A confraria SG Oi Galete Lá no gramado Um lugar fantástico Mas muito em breve Teremos a volta Deste evento espetacular Chamado confraria SG E falamos também em nome da incorporadora E também construtora Santana e Itapema Santa Catarina Lugar certo para você investir Estou falando para você em nome aqui da Santana Incorporadora e também construtora Vamos com mais canção bonita aqui em nosso programa Rapaz velho É meus amigos Gente boa canta Eu quero só mandar um abração Nós estivemos lá né Michel Domingos Martins Lá no Espírito Santo Deve dar aqui uns 60, 70 quilômetros de vitória Lá no Espírito Santo Uma terra fantástica Estivemos lá Nossa senhora E lá é a terra do nosso amigo Ari Né Dos carreteiros Que são meus destaques aqui no Sul do Sul Música Estrela nova vem despontando Prenunciando a madrugada A gaita velha é cheia de poeira De levaneira Meio acanhada O grandeiro está cochilando Anunciando o fim da festança Os galos cantam lá no puleiro E no entreveiro A moçada dança Vai madrugada Rebonta o dia Que o sol não demora Raiar Espiando nas festas Do resto de baile Uma gaita manhosa No canto a chorar Estrada fora Escramuça o cavalos A gauchada Levando nos sonhos A moça morena Canteando talvez Outra madrugada Estrada fora Escramuça o cavalos A gauchada Levando nos sonhos A moça morena Canteando talvez Outra madrugada A estrela nova Vem despontando Prenunciando a madrugada A gaita velha é cheia de poeira De levaneira Meio acanhada O grandeiro está cochilando Anunciando o fim da festança Os galos cantam Lá no puleiro E no entreveiro A moçada dança Vai madrugada Reponta o dia Que o sol não demora Raiar Espiando nas festas Do resto de baile Uma gaita manhosa No canto a chorar Estrada fora Escramuça o cavalos A gauchada Levando nos sonhos A moça morena Canteando talvez Outra madrugada Estrada fora Escramuça o cavalos A gauchada Levando nos sonhos A moça morena Canteando talvez Outra madrugada Para garantir o crescimento E a qualidade dos serviços prestados Acreluz cuida de todos os processos essenciais Que chega até os cooperados A geração de energia Através de 11 complexos Sendo 7 centrais geradoras hidrelétricas 4 usinas solares Localizadas de forma descentralizada Sem gerar impactos ambientais Fortalecendo o sistema de distribuição Melhorando a qualidade da energia Além de gerar valor adicionado Às comunidades locais Grupo Crê Luz Uma ideia que ilumina Há 55 anos Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Voltamos aqui com o nosso programa Eu Sou do Sul Rapaz, vocês não têm ideia De quanto e o tanto de saudade Que a gente tem de estar integrado Com o nosso povo Você imagine Todos os nossos grupos musicais Afastados dos palcos Afastados de seus fãs Não tendo esse contato E hoje sofrem Por causa do afastamento social Mas se faz necessário Mas eu tenho certeza Total e absoluta E com a proteção de Deus Que muito em breve Tudo isso irá passar E nós teremos uma nova vida Um aprendizado totalmente diferente E eu acho que é isso Que faz com que a gente Continue a pensar A cada vez mais Entender esse processo todo Para que a gente possa Ter a felicidade No nosso coração E mais do que nunca Fazer as outras pessoas felizes Com o que? Com a forma que a gente trabalha Com a nossa humildade E também é claro Principalmente aqui com a Ponto Norte Estamos aqui com O adesivo da Ponto Norte Toda a nossa equipe Da Ponto Norte E também do programa Eu Sou do Sul Do projeto Piazitos Também da Paz Dos acordeonistas portugueses E é claro Da UAPaz Ordem dos agentes Da Paz E da Solidariedade Sempre com campanhas Tão especiais Que a gente aqui Entrega para você Para que você possa entender E também se enganjar Em todo esse processo Cadela Baia Meu grande amigo Baitaca Como é que tu está rapaz? A todos os missioneiros Aí um meu abraço Um meu carinho Sem dúvida nenhuma Ele é o nosso destaque Aqui na finaleira De nosso programa Já já O quadro Piazitos Meu amigo Mano Lima Tem uma notícia boa Pra cadela Baia Tá cá Eu não tenho mais Campeira Meu companheiro Com a sorte Pra minha Cadela Baia Que às vezes A pobre me ajuda E outras vezes Me atrapalha Eu não pego Eu nem me ensino Eu nem me espanto Depois que eu salto Pra arriba Dos areia Eu negarei Eu não pego Eu nem me ensino Eu nem me espanto Depois que eu salto Pra arriba Dos areia Eu negarei Depois que eu boto A curva da perna Eu não arrei Pode fochar Minha cadela Só que rache Pelo meio A minha cadela Sai pegando Pela gente Eu afirmo Na soiteira E abraço Na serramenta Meu professor Meu professor Foi o Maraga Tantenor Que mora Ali no corredor Pra diante Da cruziria Eu não pego Eu não pego Eu nem me ensino Eu nem me ensino Eu nem me ensino Eu nem me espanto Depois que eu salto Eu não pego Eu nem me ensino Eu não pego Eu não pego Eu não pego Deixando Nossa essência Sempre nos guiar Rio Grande do Sul Santa Catarina Minas Gerais Operando sempre juntos Faremos muito mais Quarenta anos Se crede Alto Uruguai Quarenta anos Se crede Alto Uruguai Gostaríamos muito Que você se inscrevesse Na nossa página do Youtube Entre lá Se inscreva Você vai receber Todas as notícias Todas as informações Sem dúvida nenhuma Será um privilégio A gente estar Na companhia de vocês aqui Tá bom gente amiga? Nessa companhia Fazendo com que A cultura seja preservada E que o nosso projeto Mais do que nunca Possa estar sendo Fortalecido Com a tua presença E com a tua parceria Tá bom? Falando em parceria Um abração com muito carinho Aos nossos queridos amigos Apoiadores Creluz Facas SG Incorporador e também Construtora Santana Eta Pema Santa Catarina E também se crede Gente que coopera Cresce Falando nisso Nós vamos agora Para a finaleira De nosso programa Chamando aqui Guilherme Simonetti Lá de Planalto Ô rapaz E ele vai estar Se apresentando Aqui no programa Logo depois da vinheta Aí né Michel Aqui no programa Na finaleza O programa do Sol do Sul Um beijo do fundo Do meu coração Fiquem com Deus E até domingo que vem No bolso de uma bombacha Não cabem drogas Gente amiga Aproveitando essa oportunidade De termos aqui O nosso Guilherme Simonetti Rapaz velho Ele que já se apresentou Aqui no quadro Piazitos E hoje é nosso convidado Para mostrar um pouquinho Desse talento tão especial Para o Brasil inteiro E é um talento Já é uma realidade Ele que é lá De Santa Cruz Planalto Né Isto E que representa Toda aquela nossa região Especialmente também Do Sicré de Alto Uruguai Mais uma vez Guilherme Bem-vindo No nosso programa O Sol do Sul Obrigado pelo convite Martim É um prazer Estar aqui novamente Tá certo Como é que diz a frase Já esqueceu a frase No bolso de uma bombacha Não cabem drogas Azar Vamos tocar o que Para esse povo aí Guilherme Fazer o No ronco da baixaria Do Varguinhas Dos monarcas E é desse jeito Vamos lá No ronco da baixaria No ronco da baixaria No ronco da baixaria No ronco da baixaria Amém.